Música Música Quando passou aqui Você levarou imaginação Seu coração acelera com mim Não quero ninguém Já está em consciência E não é saber quando é Mas quando você chega Eu aprendi Música 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 E com a vida meia da noite de estrelas na onda de violão E você queira só que ver hoje, minha vida hoje é o meu amor Porque nunca me esquece que eu me mudei, porque eu me mudei Azul, eles estão morrendo, azul, rindo, sol e verde Mas suas flores, que coroem Não me esquece o que fazer, não me reconheço Sem você não me engano, meu amor se ama A coice, vou afiar, entre o sol e o verde Mas suas flores, que coroem Não me esquece o que fazer, não me reconheço Sem você não me engano, meu amor se ama Não me esquece o que fazer, não me esquece o que fazer, não me esquece Não me esquece o que fazer, não me esquece o que fazer, não me esquece Não me esquece o que fazer, não me esquece Não me esquece o que fazer, não me esquece Não me esquece o que fazer, não me esquece o que fazer, não me esquece Não me esquece o que fazer, não me esquece Mas o que fazer, não me esquece 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 Mas isso de infinito que você quer Para que me dê Era só o que me dê Era por só um dedão E a própria corpíntia E a noite de estrelas Tão contra de mim E você que era só o que me dê Hoje é minha vida É o meu amor E eu quero nunca mais me seguir Eu me despedir O que eu estou O íris no olhar O tempo sobe o pé De mais suas glórias E eu me encoronei Não tem mais o que fazer Não tem que acontecer Se você não me engano É o meu amor O íris no olhar O tempo sobe o pé De mais suas glórias É o meu amor O tempo sobe o pé Não tem mais o que fazer Não tem mais o que fazer Não tem mais o que fazer Se você não me engano É o meu amor É o meu amor Obrigado. 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 Mais que nada, seja a vida fértil que eu quero passar Vosso samba está animado, o que eu quero é salvar Este samba que me esconde para cantar Este samba que me esconde para cantar Vosso samba está animado, o que eu quero é salvar Este samba que me esconde para cantar Este samba que me esconde para cantar Este samba que me esconde para cantar Muito obrigado! Aplausos 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 Aplausos